O meu mundo rosa foi ficando aos poucos Azul quando um pedacinho de gente que cabia em minha mão Transbordou de amor meu coração Tudo em mim mudou, bem melhor que ontem, com certeza hoje sou Aprendi ver coisas que nem toda mulher vê Só quem é mãe de menino pra entender Não quero nem pensar quando surgir o assunto namorar Sei que ainda é cedo, eu juro, dá medo Mas vou estar contigo, eu sou tua mãe, tua melhor amiga Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você Quando acordar e não me ver, fica triste e não tente entender Pede pro papai do céu me proteger Vou estar fazendo o mesmo por você O meu mundo rosa está completamente azul E não me ver, fica triste e não me ver Ou talvez até não me ver, fica triste e não me ver